a galera pessoal amigos caros simpatizantes e a todos bem-vindos aqui vou estar aqui a tratar de um assunto que já foi bem falado na verdade mas também tenho aqui as minhas conclusões a ser feito a dizer que o Kylian Bapé chegou no tempo em que o médico me disse aqui disse que as equipas europeias chegam a ser melhor que as equipas do continente americano é inclusive o grandioso Brasil Argentina Uruguai e propriamente a Colômbia a gente pensava que são os grandes do lado continente americano e a gente bem sabe que as equipas europeias como a França Portugal Bélgica Holanda chegam a ser confrontado com a equipa como o Ligue 1 a chance tem licença já não estou errado o Luxemburgo o Gil Batra que é o caso da França que chegou de Goliard é o mesmo Gil Batra neste final de semana dia 18 e essa é a prova que o futebol lá na Europa ou melhor as equipas europeias são tão fracos ou é tão fácil né mas a gente pode considerar fraco porque atualmente do jeito que o futebol está bem desenvolvido e esse tipo de coisa não poderia acontecer né 14 mano onde é que já se viu isso primeira parte estava a França batia já por oito bolas a zero ou melhor sete bolas a zero e eu me surpreendi pela vitória ou melhor sim pela vitória e pelo resultado porque não seria desse jeito muito sabendo sabendo que na Europa as equipas são mais duras né eu tenho a dizer que o futebol lá na América chega a ser mais competitivo do que bem lá na Europa das seleções europeias se tu analisares bem o Portugal e ele tem calhado apenas com equipas como o Gil Batra e Gil Batra o Luxemburgo onde a gente vem aqui os jogadores conseguem fazer quadros até cinco dez golos na boa e já lá no continente americano né mano me imaginas a gente viu que a Argentina chegou de perder por duas bolas a zero dentro do Uruguai Uruguai do Luís Soares e o porto ao Brasil sofreu uma remontada uma remontada da Colômbia por duas bolas a umas então mano que lembra pé pode ser que no momento que ele disse isso estava totalmente equivocado o cara o cara não estava entre ele e ele não estava dentro dele já vocês sabem né todo o cara que está aqui é bem-vindo e tem a dizer que deve se inscrever no canal antes de sair e curtir o vídeo e sob o teu parceiro do que o que lembapa disse também tu pode deixar aqui um comentário no vídeo deixar o teu like e compartilhar com alguém mais próximo porque pode ser que também o teu amigo que está lá em casa também tem o seu o seu parceiro sobre este mesmo vídeo e é para o que ele é para também pode ser que falhou e a pois é que falhou cara tava assim a gente vou também que a França perdeu diante da Argentina é uma Fala do Mundial que seria é algo que poderia dar um nome mais grande é o que ele é um papel apesar de ter gravado já o Mundial em 2018 mas por aí eu só vou dizer que o futebol americano é melhor que o futebol europeu de qualquer modo porque a bola de ouro no contexto geral tá mesmo lá na América não tem como o Mundial tá lá na América então mano ficamos por aqui e até a próxima gente a gente traz algo bem melhor e obrigado pela atenção